Vale a pena o livro, é algo assim de muita qualidade. Eu brinquei com o Reverendo Hernandes porque quando ele escreveu o prefácio e eu li, eu falei assim, olha, o senhor precisa oferecer um dicionário para quem vai comprar o livro, porque para entender o que o senhor está falando é uma coisa meio complicada. Por exemplo, ele disse que eu sou um líder de Skol, eu falei, esse senhor me complica, o senhor falou que eu sou um líder de Skol, até o povo descobriu que é Skol, vai achar que eu sou concorrente da Brahma e não funciona. Skol é um líder colhido, entendeu? Sabia disso ou não? Que antes sabiam que um líder de Skol era um líder colhido, levanta a mão. Volta a gente, olha aí. Mas vale a pena muito você levar esse livro, é um livro que tem ajudado muita gente a olhar para o amanhã, para o futuro, sobre a ótica da palavra, para o Deus da esperança, que faz algo sempre romper no teu horizonte, na perspectiva de que dias melhores virão sobre a sua vida. Além desses dois livros, tem um monte de mensagem em DVD, poucas mensagens em CD eu trouxe, porque eu acabei de chegar de um lugar onde eu fui ministrar e vendeu todos os CDs. Mas eu trouxe alguns títulos aqui em DVD. O primeiro deles é Avançando em Direção à Promessa. Como é que eu posso encontrar forças na palavra para continuar crendo na promessa que Deus me deu, para você parar de ficar estagnado, atolado na vida e começar a caminhar para frente. Esse outro título é Superando Obstáculos e Alcançando Vitória. Como é que você pode vencer as lutas da vida e como é que você pode alcançar vitória. E essa é uma mensagem, hoje eu recebi uma mensagem pelo Facebook, de um rapaz, numa penitenciária, ali na cidade de São Paulo, do Trememberg, que chegou a essa mensagem, em áudio para ele, ele disse, pastor, essa mensagem mudou a minha história aqui dentro do presídio. Será que o senhor não pode me mandar mais mensagens? Porque eu tenho usado essa mensagem para falar do amor de Deus para outros presos aqui. Veja, o título da mensagem é Contemplando o Horizonte de Esperança. Como é que você pode olhar para frente, mesmo ou diante do caos que você está vivendo? Olhando para frente, na esperança de que dias melhores virão. Tá bom? Tem esse aqui, tem esse, todos os outros, vai ser bênção. Com certeza eu vou presentear aqui o apóstolo e o bispo, um para cada um. Deus abençoe, está aqui, ó. Receba aí, depois você paga a minha janta, está tudo certo, pastor. Fica tudo combinado, está tudo certo. E o Deus te abençoe. Muito bem, eu sou um homem muito bem casado, minha esposa se chama Ana Paula. Eu tenho duas lindas filhas, bonitas igual a mãe, para a glória de Deus. São lá, eu estava dizendo aqui para o apóstolo e para o bispo, na minha estratégia, porque elas são de 12, 10 anos de idade, e eu tenho usado estratégias que o senhor tem me dado para preservá-las, assim, solteiras por um longo tempo, entendeu, irmãos? E Deus tem me dado estratégias, assim, eu disse para o apóstolo que uma das estratégias que Deus me deu é chamar o pretendente para um ano de oração. Mas calma, que você não sabe qual a oração ainda. Nós vamos orar em concordância para Deus recolher a vida dele. Um ano. Se em um ano ele não morrer, eu vou entender de que nós podemos continuar a conversa. Depois de um ano, eu mando ele para fazer missões ali, onde está o Estado Islâmico, mais ou menos. Se ele sobreviver, ele volta, e aí eu vou entender de que realmente Deus está nesse negócio. Entendeu ou não? São estratégias que Deus tem me dado. A minha filha falou assim, pai, misericórdia, desse jeito eu vou morrer solteiro. Falei, fazer o que, filha? Às vezes é a vontade de Deus, estou brincando. Eu só, uma brincadeira para a gente se contar. Fica de pé mais uma vez. Eu tenho sido movido pelo Senhor a olhar para o texto das Escrituras. Na primeira carta de Paulo a Timóteo. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo nesse trecho. Primeiro de Paulo a Timóteo. Eu vou pedir com gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo de ministração. Hoje à noite. Eu sou um expositor da palavra. Então eu não sei fazer outra coisa a não ser expor a Bíblia. E eu preciso para que você compreenda a riqueza daquilo que eu quero compartilhar com você hoje à noite. Que você mantenha toda a sua atenção voltada para aquilo que as Escrituras Sagradas têm para revelar o nosso coração hoje à noite. E eu tenho certeza que sobre a revelação da palavra você vai caminhar em direção ao propósito de Deus para a sua vida. para que você viva com entereza para o agrado do nome do Senhor Jesus. Amém? Então você vai abrir comigo na primeira de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. Mas peço mais uma vez que você mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos passear para alguns versículos anteriores ao texto que nós vamos ler hoje à noite. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas características que marcam o homem de Deus. E aí você pode pegar a determinação do homem e não ficar limitado apenas à especificação do sexo masculino. Mas a função em si de alguém que se diz ser reconhecido como alguém que tem a marca do Senhor sobre a sua vida. E eu quero te ajudar a identificar isso na palavra de Deus. Longe daquilo que as pessoas se auto-identificam, se auto-intitulam, geram adjetivos para si próprio, para se auto-denominar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero te ajudar à luz da palavra hoje à noite a entender sobre essa revelação. O que é que a Bíblia diz que um homem e uma mulher de Deus devem ter como característica na sua vida. E eu espero que se você não estiver alinhado com isso hoje à noite, que o Espírito Santo de Deus te impulsione a alinhar a sua vida para ser um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, para a glória do nome do Senhor. Amém? Diz o texto assim a partir do verso de número 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exórte-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus, que diante de Poço Pilatos, fez a boa confissão que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, há ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Curva a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos, por favor. Pai, te damos graças nessa noite, por esse tempo, aonde separamos algumas horas do nosso dia, para entrar por essas portas da Tua casa, encontrarmos um local todo adequado, propício, aonde podemos tributar a glória devido ao Teu Santo Nome, aonde podemos levantar as nossas mãos, abrir a nossa boca, e cantar louvores ao Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de receber toda a nossa adoração. Mas agora, Senhor, paramos nesse tempo de culto a Ti, para ouvir a voz do Teu Espírito, sendo revelada a nós, através da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor leve em cativo o nosso pensamento, a obediência de Cristo Jesus. Que toda distração, que toda perturbação, que toda influência, Senhor, seja ela de ordem física ou espiritual, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. E que a boa semente da Tua Palavra, não se perca pelo caminho, mas se encontre no coração de todos aqueles que aqui chegaram, solo fértil, para que ela germine, para que ela brote, e para que ela dê fruto, Senhor. Fruto que vai trazer glória ao nome do Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos, nessa noite, com ações de graças. Amém? Pode-se acertar, por favor. Algumas classificações, e você vai descobrir que dentro do vocabulário evangélico, dentro do vocabulário evangélico, alguns adjetivos, algumas classificações, para você, é, denominar, uma pessoa, dentro daquilo que ela, cumpre dentro do seu corpo. Todas elas tem, base bíblica, você vai encontrar, a denominação de um apóstolo, a sua função, você vai encontrar, a função do evangelista, do bispo, do pastor, do diácono, tudo isso, dentro da hierarquia, eclesiástica, Deus é o Deus de ordem, Deus não é Deus de confusão, e dentro da estrutura, que ele cria para a sua igreja, ele estabelece, cada um para cumprir um papel, segundo a orientação de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, com um único objetivo, com vistas, ao aperfeiçoamento dos santos. Tudo isso é muito importante, tudo isso está na palavra, tudo isso serve, para a gente funcionar de forma correta, porque o nosso Deus, não é o Deus de bagunça, tudo deve ser feito, com ordem, e decência, uma igreja, onde não há hierarquia, não há ordem, não há um estabelecimento, de quem faz o que, vira uma bagunça, você imagina um culto desse, aonde não tem, classificação específica, e determinação, de quem vai fazer o que, imagina, chega para o culto, quem vai dirigir o novo ar, não sei, quem quer um levito, hoje à noite, não sei quem, Deus levantar, Deus não faz assim, Deus é um Deus de ordem, tudo quando a gente, chega num culto, tudo tem a ordem correta, e todo mundo aqui, eu quero que você entenda, isso hoje à noite, cada um, independente, da nomenclatura, que você recebe, do título, que você tem, é importante, para a obra do Senhor, você pode dizer, amém para isso? Todo mundo aqui, eu fiquei impressionado, na hora que eu cheguei, quando eu fui recebido, o pessoal aqui, na recepção da diaconia, um já puxou a mala, o outro já foi atrás da mesa, o outro já se dispôs, a me ajudar, a vender uma coisa do material, o outro já veio me trazer água, um irmão trouxe até alguém, torante, para a glória de Deus, olha aqui, isso aí, vou dar uma bolada dele aqui, para ver se é meu irmão, mesmo irmão, quer me dopar aqui, sei lá, é do pau, todo mundo tem um objetivo, tudo isso funciona, para quê? Para o culto funcionar bem, você imagina, se chega num lugar desse, e a coisa está bagunçada, alguém tem que chegar mais cedo, alguém tem que abrir as portas, alguém tem que acender a luz, alguém tem que passar o som, alguém tem que limpar, tudo tem um objetivo, preparar o ambiente, para que a glória de Deus se manifeste, por isso você não pode desprezar o que você faz, sabe por quê? Deus não despreza nenhum dos seus filhos, Deus reconhece o seu valor, desde aquele que vem, que pega o microfone na mão, ou mesmo aquele que passa desapercebido pelos olhos da maioria, Deus te vê, e Deus vai dar paga pelo seu trabalho, você vai ser recompensado pela sua obra, você pode dizer glória a Deus para isso? É por isso que eu amo a igreja, meu querido, eu fico impressionado, que hoje em dia, tem aí uma linha do pessoal dizendo, que não precisa ir para a igreja, esse negócio de ir para a igreja, a igreja sou eu, primeiro que o cara não consegue nem interpretar o fundamento da raiz da palavra no grego, que determina o que é a igreja, porque a igreja, a palavra em si não existe, nasce no radical grego, eclesia, e eclesia significa ajuntamento, você já viu o ajuntamento de um? não, eu estou ajuntado comigo mesmo, não existe, a igreja, ela só faz sentido no corpo, tanto que Jesus diz que ele se manifestaria apenas, quando houvessem dois, ou três reunidos no seu nome, há algo que Deus faz, que só acontece aqui, você sabia disso ou não? não vai acontecer na sua casa, enquanto você está orando, não vai acontecer, quando você está buscando a Deus em particular, tem coisa, que Deus diz, e Jesus orienta, que você deve entrar no teu quarto, fechar a porta, sobre si, buscar o teu pai em secreto, que o pai que te ouve em secreto, vai te recompensar, mas tem algumas coisas, que só acontecem quando o corpo está reunido, o salmista diz que aqui Deus ordena a bênção e a vida para sempre, tem bênção de Deus que só é ordenada quando você está no culto, você tem que vir para a igreja, você não pode deixar de vir um culto sequer, eu sou fomeiro de igreja, eu sou viciado em igreja, irmão, eu de vez em quando, eu fico com um Cristo de abstinência de igreja, se eu fico muito tempo sem imputo, eu começo assim, meio que piscar, eu começo a ter tique nervoso, sabe por quê? Eu sou viciado na comunhão do corpo de Cristo, eu amo a igreja, sabe por quê? Nós vamos viver a eternidade, juntos na presença do Senhor, meu irmão, eu, eu, olha, outro dia o camarada veio entrar no embate comigo, dizendo, ah, esse negócio, a igreja, a igreja isso, a igreja aquilo, eu falei, vou seguir, então, vai para o inferno, eu falei, o que é isso? apelou, falei, não, vai para o inferno, sabe por quê? Porque no céu, nós vamos morar como um corpo, é como família, não vai ter área isolada no céu, eu quero morar numa rua que não tem ninguém, lá no céu eu quero morar sozinho, eu não quero ter comunhão, não, meu irmão, no céu nós vamos viver eternamente, juntos. Agora, tudo isso é lindo na igreja, a igreja tem a sua função, Paulo gasta, boa parte das cartas que ele escreve, explicando como a igreja deve funcionar.